E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí 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 A agonia dela é a sua A sua A sua A sua A agonia dela Não é? Vamos lá aqui na frente Não é? Você é desse jeito Olha A perreira A perreira dela é a fia A perreira dela é a fia A perreira A perreira